Faz aqueles passos Faz aqueles truques Faz o que quiseres de mim Ao som desta rumba Amor desce só pra mim Rumba comigo Rumba comigo Até o sol se for Rumba comigo Rumba comigo Esta rumba de amor Rumba comigo Até o sol se for Rumba comigo Rumba comigo Esta rumba de amor Faz aqueles passos Que só tu sabes fazer E nesses teus braços Que eu me quero perder Faz aqueles truques Faz o que quiseres de mim Ao som desta rumba Amor desce só pra mim Rumba comigo Rumba comigo Até o sol se for Rumba comigo Rumba comigo Esta rumba de amor Rumba comigo Rumba comigo Rumba comigo Até o sol se for Rumba comigo Rumba comigo Esta rumba de amor Rumba comigo Rumba comigo Rumba comigo Até o sol se for Rumba comigo Rumba comigo Rumba comigo Esta rumba de amor Ruma comigo, ruma comigo, até o sol se pôr Ruma comigo, ruma comigo, esta ruma de amor Ruma comigo, ruma comigo, até o sol se pôr Ruma comigo, ruma comigo, esta ruma de amor Ruma de amor